Música Foram consolidados nesta quarta-feira pelo governo do estado novos investimentos de 116 milhões de reais para diminuir os efeitos da recessão da economia No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori assinou a concessão do benefício do fundo PEN para 11 empresas com fábricas em 14 municípios Serão criados 440 empregos diretos 440 empregos, mas é o sinal de que há o Rio Grande que dá certo há o sinal de que tem pessoas ainda com vontade de investir, de crescer com tanto pessimismo que as coisas são tratadas é um sinal de um otimismo ainda contagiante Todos os meses, o conselho do fundo PEN se reúne para avaliar projetos de investimentos novos ou ampliações Nós possamos o mais rápido possível anunciar esse investimento e dar as condições de iniciar essas obras gerando emprego, gerando renda, trazendo desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul O governador Sartori está satisfeito com os resultados do fundo PEN mas espera mais investimentos Nesse ano e meio eu diria que nós devemos ter chegado um pouco mais de 2 bilhões de reais de investimentos no Rio Grande do Sul No conjunto todo, na sala do investidor, com certeza nós estamos ali próximo dos 40 bilhões de reais que estariam projetados para serem investidos no Rio Grande do Sul mas isso demanda tempo, demanda oportunidade, vontade dos investidores mas com certeza nós estamos dando o carinho que é necessário recepcionando a todos bem e criando condições para voltar a dizer só não investe no Rio Grande do Sul quem não quiser Música Música Música